Saiba quais signos mais podem aproveitar os poderes da Viva Magenta, cor do ano de 2023, eleita pela Pantone. O Viva Magenta é um tom de vermelho, então ele traz toda a potência dessa cor. E também é um tom que traz uma energia de motivação e realização, porque trabalha o nosso primeiro chakra, conhecido como chakra básico, que é onde está a nossa força de realização. Ou seja, usar essa cor pode inspirar alguns signos a realizar suas metas com mais confiança e otimismo. São eles, o signo de Ares, que principalmente entre janeiro e maio vai ter muitas oportunidades de crescimento. O signo de Câncer, que a partir de maio pode expandir as amizades. E também o poder de realização da cor Pantone pode espantar qualquer receio ou medo que você encontre pelo caminho. Neste ano, as oportunidades do signo de Libra vêm disfarçadas de desafios. E por isso, o poder de motivação do Viva Magenta te ajuda a não desistir. Como a magenta é estimulante e induz a ação, o signo de Sagitário pode aproveitar essa cor para se aprofundar no autoconhecimento neste ano. Por fim, temos o signo de Aquário, porque Plutão em Aquário pode significar tanto oportunidades quanto desafios para você. E aí você pode usar da energia do Viva Magenta para fazer as transformações necessárias. Mas qualquer signo pode se beneficiar dos poderes da cor Viva Magenta em 2023. A dica é só você saber usar na hora certa e para isso a numerologia te dá uma ajudinha.